Aqui é a bacia do Kinga, na fonte grande da Vila de Hidrolândia, do Ibaibaí. Vou me aproximar mais aqui. Aqui é a bacia, ela quando está desentupida, dá um metro, um metro e meio de profundidade. Mas, com o desmatamento na parte superior da fonte grande, ela foi entupindo, juntando pedra aí, mas é uma cachoeira bacana, água cristalina, água docinha. Agora há pouco eu estava na parte de cima ali, que é o manivelo, do outro lado dessa cachoeira. Então, quem vem na fonte grande da Vila de Hidrolândia, tem a oportunidade de passar pela barragem e chegar até aqui. Não é fácil chegar, mas dá de chegar. Quem é de Hidrolândia e das cidades vizinhas, já andaram aqui, conhecem muito bem como é maravilhoso aqui. Essa bacia até mesmo parece que foi feita pelo homem. Mas não, ela foi esculpida aí pela água, pela areia que desce aí Há bilhões de anos Sou professor Romilson Queiroz e estou aqui Na bacia do Finga de Hidrolândia Na Serra Azul, do município do Ibaí Hoje, 18 de maio de 2019 Olha os paredões do Quênio aí E a água escorrendo aí Nessa parte aqui do paredão Olha que maravilha Um filetezinho de água escorrendo aí Aqui a água gotejando da serra Aqui ela gotejando aqui Da rama das ganheleiras Bonita a natureza, né? Olha que beleza Água descendo nessa raminha fininha de gamheleira aqui Descendo Bate no paredão aí E aí Vai descendo aqui No posto do Finga E essa água vai parar No escorregador da fonte grande Que está Nessa direção que estou apontando A outra parte do Quênio E o barulho aqui da orquestra Da natureza A água descendo do Manivela Do Brejo do Jaimão Chegando aqui Até a bacia do Finga E aí 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 E aí